Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Bom, pra quem me acompanha aqui no YouTube e também nas redes sociais, sabe que eu estou passando uma semana com esse GWM Ravel H6 2025 de imprensa, que eu peguei com o pessoal da GWM Brasil. O enorme agradecimento a eles, inclusive, por cederem esse veículo para a gente fazer diversos testes e trazer pra vocês diversos conteúdos também. E nesse vídeo a gente vai fazer o quê? Trazer aquele clássico teste de sistema de iluminação noturno e assistentes de segurança durante a noite. Então, nesse vídeo, vocês vão conferir a gente rodando com esse veículo em cidade e também em estrada e conhecer o sistema de iluminação externo e também interno do GWM Ravel H6 PHEV19 2025. Mas creio eu que esse teste vai servir para todos os Ravel H6. Creio que seja o mesmo sistema de iluminação. Inclusive, apagou a luz aqui em cima. Acende? Aí, acendeu. Bom, inclusive eu acho que seja o mesmo sistema em todos os Ravel H6, então provavelmente esse vídeo vai servir para todas as versões. Beleza, pessoal? Bom, se você gostar do meu conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Para começar esse teste e mostrar para vocês aqui primeiro a parte externa. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Ravel H6 PHEV19. Dá uma olhada, que lindo esse sistema de iluminação. A frente desse veículo é bem chamativa e o sistema de iluminação também combinou muito com ele, deixando ele um pouquinho mais com ar de esportividade. E, ó, quando você aciona o sistema de pisca dele, ele corta a luz de condução diurna. O sistema de pisca também é por LED. Bom, esse aqui é o sistema de farol baixo dele, aceso. Dá uma olhada, que belíssimo o sistema também. Vamos ver se eu consigo mostrar mais de perto, ó. Ele tem ali LEDs na parte interna, né? Quatro LEDs. E legal que esse veículo conte com o sistema de iluminação em full LED. Isso é muito legal. Bom, e agora eu acionei o sistema de farol alto por LED. E assim que ele fica, ó. Ele aciona essa iluminação aqui. Está um pouco sujo, não dá para ver direito ali. Mas, ó, quatro LEDs também, ao que me parece, hein? E bem forte, inclusive. E por último, temos aqui a iluminação do neblina dele, que também é por LED. Dá uma olhada aqui na parte inferior. E legal dizer que esse veículo conta com a luz de conversão estática, ou cornering lights. E como que isso funciona, ó. Deixa eu desligar aqui a iluminação do neblina dele. Quando eu dou o seta, vocês vão poder observar, ó. Vamos lá, novamente, ó. Dei seta, ele aciona o neblina para o lado que eu dei a seta, ó. Dá para vocês observarem que o lado de lá não está aceso, somente esse lado aqui. Essa aqui é a luz de conversão estática, ou cornering lights, tá? Ele amplia o campo de iluminação até 40 km por hora, quando eu dou o seta, ou quando eu viro o volante. Se eu virar o volante para o outro lado, a mesma coisa acontece. Se eu der seta para o outro lado também, até 40 km por hora, a mesma coisa acontece. E para o veículo fazer isso, ele precisa estar com o farol baixo acionado e ir até 40 km por hora. Aqui na parte de retrovisor, ele tem seta integrada nessa região e também conta com a iluminação de fossa. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês a iluminação de fossa aqui. Acho que eu vou ter que... Olha lá. Então, ele tem essa iluminação aqui na parte inferior, que quando você abre a porta, ele ilumina. Olha lá. Fechou a porta, ele apaga também. E para que ele ilumina? Para mostrar para você onde você está pisando. Muito legal, né? Bom, e aqui temos o sistema de iluminação traseiro do Ravel H6. E a iluminação dele acende aqui totalmente, como vocês podem observar, e fica bem bonito também. Iluminação aqui do sistema de pisca, que é por LED também, né? Então, o sistema full LED aqui nessa traseira dele. E aqui a gente tem o sistema de iluminação traseiro dele com o freio acionado, ó. Então, ele aciona essa iluminação aqui da parte de baixo e também a iluminação do brake light aqui. Além disso, ele tem a iluminação por LED nessa região. E aqui temos a iluminação do neblina traseiro aqui na parte inferior. E, ó, por último aqui, temos a iluminação de ré traseira também por LED e ela acende dos dois lados. Agora, tendo mostrado a iluminação externa, vamos mostrar a iluminação interna. Começando aqui pelo porta-malas. Porta-malas aqui conta com essa iluminação por LED. Deixa eu soltar aqui a redinha. Olha lá. Iluminação por LED nessa região. Tem uma caixinha minha ali, mas dá pra observar que ela é suficiente pra iluminar aqui também. Olha que interessante. Então, dá pra enxergar muito bem. Beleza? E, ó, o botão do fechamento do porta-malas também é iluminado. E aí você consegue enxergar ele até mesmo durante a noite. Agora, eu vou mostrar pra vocês a iluminação interna, ó. Dá uma olhada aqui que ele conta com iluminação por LED aqui nessa região. E ele tem essa iluminação dos dois lados, tá, ó. Aqui, iluminação por LED também, como vocês podem observar. E você consegue desativar ela aqui. O botão aqui também é iluminado, ó. Olha que legal. Então, você consegue localizar ele durante a noite. Vamos fechar aqui, ó. Parte aqui inferior, ó. Aqui, infelizmente, não é iluminado, como vocês podem observar nas tomadas de recarga, né. E a iluminação aqui permaneceu acesa, né. Mas se eu apagar, ó, fica bem escuro aqui, né. Ainda tem uma iluminação lá de fora que tá ajudando um pouco, ó. Aqui, iluminação do botão aqui nessa região, né. Deixa eu acender aqui que melhora pra vocês poderem observar. Então, o botão aqui é iluminado, que é bem legal. Do outro lado, a mesma coisa. Mas ele não conta com iluminação ambiente aqui na parte traseira. Somente lá na parte dianteira. Vou mostrar pra vocês lá. Então, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a parte dianteira agora, ó. Ele conta com iluminação aqui na parte superior. Que quando você abre a porta, se você quiser, você pode programar pra ela acender. Ou também não acender. Você escolhe, né. Então, ó. Temos iluminação por LED azul aqui nessa região, né. Uma iluminação ambiente e ele sempre fica na cor azul, tá. Ele não troca essa cor. Pelo menos, não nessa versão. Aqui, ele também conta com iluminação na área dos botões. E não tem iluminação aqui. Não tem nenhuma outra iluminação aqui nessa região. Ele só vai ter iluminação aqui nessa região, tá. Vamos entrar aqui. Já que é a bordo do H6, né. Aqui, então, iluminado como eu falei pra vocês. Iluminação nessa região também. A parte dos botões aqui também é iluminado, ó. Dos botões do volante. O painel digital do modelo. Parte de central multimídia com uma excelente definição também. E aqui, a iluminação ambiente da área do painel. E vocês podem observar, ó. Que ele só ilumina aqui do lado do passageiro, tá. Então, aqui na região do motorista não tem iluminação ambiente, né. Achei um pouco estranho isso aí. Poderiam ter colocado em tudo. Essa região também conta com iluminação, né. Ar-condicionado. Comandos aqui, por exemplo, do acionamento das câmeras. E também do estacionamento automático. Que você pode acionar ali se você quiser. Aqui, na parte inferior, ó. O câmbio tem a iluminação dele também. E o freio de estacionamento eletrônico com a função Rode também iluminado. Aqui, o vidro do passageiro também conta com iluminação, né. E a iluminação ambiente da porta do passageiro. Parte superior com iluminação também. Então, você pode acionar as duas iluminações aqui ao mesmo tempo se você quiser, né. Tem aqui a opção de abertura da rede. A abertura do teto também iluminado. O botão do SOS aqui também fica iluminado. E informativo de airbag do passageiro também está iluminado. E aqui você tem o botão de contato com a central da GWM que também é iluminado. Aqui uma iluminaçãozinha do retrovisor eletrocrômico, né. E iluminação aqui nessa região também. Pro motorista e também pro passageiro. Pena não ser por LED, né. Mas o restante da iluminação aqui é totalmente por LED. O que é bem legal. Aqui, ó. Ele tem as tomadas dele que não são iluminadas. Você não tem iluminação nenhuma. Nem mesmo aqui nessa região tem iluminação, infelizmente. E tem o botão de start ali que é iluminado. Deixa eu desligar a luz novamente, ó lá. Botão de partida iluminado. E o restante aqui na parte inferior não é. Somente aqui nessa região do console mesmo. E aqui também não conta com iluminação. Então, infelizmente não temos iluminação ali. E aqui tem o dinheiro do pedágio. Muito dinheiro de pedágio, inclusive. Vários pedágios pra chegar aqui em Marília. Beleza, pessoal? Ó. E essa aqui é a visão interna do Ravel H6 P-Heavy 19-2025. E apagando a luz, essa aqui é a visão interna dele. Dá uma olhada. Que bacana também. Bora agora sair pra testar a iluminação externa. Bom, pessoal. Então, já estamos aqui a bordo do Ravel H6 P-Heavy 19. E sabe o que ele ficou devendo também? Iluminação ali na região dos pés. E iluminação aqui na região do carregador por indução, né? Poderia ter. Mas, infelizmente, não tem. Ó. A iluminação aqui da parte de ponto cego e também do informativo pra você não abrir a porta, né? Então, ele te informa quando tem veículo vindo. Recomendando que você não faça a abertura da porta. Isso também é bem legal. Então, vamos sair com o veículo aqui. Mas, antes, mostrar pra vocês aqui a parte de iluminação do lado de fora. Então, ó. Aqui, luz de condução diurno em LED. A gente praticamente não enxerga ela. Farol baixo e farol alto por LED. E também a iluminação do neblina dianteiro aqui, ó. Como vocês podem observar em ambas as câmeras, ó. Então, estou mostrando pra vocês aí novamente na outra câmera também. Ó lá. E a iluminação aqui, deixa eu acionar o farol baixo, da luz de conversão estática ou cornering lights, né? Então, pro lado que eu dei a seta, ele aciona a iluminação como vocês podem observar. E quando eu viro o volante, a mesma coisa acontece também, ó lá. Vou mostrar em ambas as câmeras para vocês verem o funcionamento também. É, a ideia era mostrar nessa outra câmera também. Mas, a bateria não está das melhores. Infelizmente, não vai dar pra mostrar isso aí. E, ó. Eu também tenho que mostrar pra vocês aqui o ajuste de altura do facho do farol. Olha lá. Ele chegando mais próximo e indo mais distante também. Então, você tem essa regulagem. Então, vamos lá. Vamos sair com o veículo aqui agora. E esse veículo tem um sistema de iluminação muito bom, tá? Ele tem um head-up display ali na frente, que também é a outra parte que a gente poderia citar como iluminação. Mas, vocês provavelmente não vão conseguir ver por meio da minha câmera da cabeça. E nem por aquela outra câmera que estava aqui, tá? Mas, vocês vão conseguir observar aí nas imagens que eu vou deixar pra vocês desse head-up display durante a noite também, tá? Bom, eu viajei com esse veículo lá de São Paulo, né? Trouxe ele pra cá. E, bem bacana a iluminação dele na estrada durante a noite também. Achei muito legal. Eu só não gostei do fato dele não ter o farol auto automático, né? Poderia ter pela faixa de preços que ele custa e pelo tanto de assistente que ele te entrega. Inclusive, o sistema ADAS desse veículo também é bem legal. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de test-drive. Ou já mostrei. Não sei qual vídeo vai sair primeiro, tá? Mas, se eu já mostrei, ele está disponível no card ao final pra você poder conferir, tá? E é um sistema bem completo, mas ficou devendo isso aí, né? Infelizmente, não tem farol auto automático. E também não conta com nenhum tipo de farol inteligente, né? Que vai recortando, nada dessas coisas, tá? Bom, vamos pegar aqui. Olha lá o cara fazendo caca, né? E... Porque é complicado. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente vai rodar aqui em parte de cidade primeiro, pra vocês terem uma noção da iluminação. E eu fiquei meio magoado agora, hein? Que essa câmera aqui, ela estava marcando 30% de bateria. Eu liguei ela, ela não ficou um minuto ligada, né? Tá complicado essa bateria da GoPro. E minha outra GoPro, eu acabei perdendo o pack de bateria dela. Eu não sei onde tá. Então, não vou conseguir mostrar. Essa aqui não tá segurando carga, pelo jeito. Então, não vai nem adiantar eu gravar em outro dia, né? E hoje é o meu antepenúltimo dia com esse veículo aqui. Hoje é sábado, eu vou devolver ele na segunda-feira e trazer um outro veículo de imprensa lá de São Paulo também. E vai ter teste de sistema de iluminação noturno com esse outro veículo também. Bom, aqui na cidade, iluminação mais que o suficiente também. Aqui é uma área iluminada, então não dá pra ver tanta coisa assim. Mas vamos pegar aqui uma área um pouco mais escura, né? Que aí dá pra ver um pouco melhor o sistema de iluminação desse veículo aqui. Então, vamos virar pra cá. Não é tão escuro assim também, tá? Mas vocês já conseguem ter uma noção, ó lá, da iluminação. Então, pega bem longe e ilumina muito, muito bem. Acionando aqui o Neblina também. O Neblina, ele traz uma iluminação mais próxima do veículo, tá? E como esse veículo, ele é alto, tem uma posição de dirigir um pouquinho mais baixinha. Fica um pouco difícil de você ver o Neblina daqui de dentro, tá? Mas você percebe a iluminação sendo acionada assim. Mesma coisa acontece com o Cornering Lights, né? Ou a luz de conversão estática quando eu viro o volante. Ou aciono a seta, vocês também conseguem observar ele aí acendendo. Bom, então, em cidade, é isso. Não tem muita coisa pra gente mostrar. Eu só vou ali numa área mais escura ainda que essa aqui. Lá fica melhor pra mostrar pra vocês. Então, ó. Aqui já é uma área um pouquinho mais escura. Fica um pouco mais fácil pra observar o sistema de iluminação em funcionamento, ó lá. Então, como eu disse pra vocês, ilumina muito, muito bem. Agora, vamos acessar a pista e também testar os assistentes de segurança durante a noite, tá? E aí vocês podem observar alguns dos assistentes em funcionamento. A maioria dos assistentes, eu já mostrei o funcionamento no vídeo de teste drive. Que eu não sei se já foi pro ar ou não, como eu falei pra vocês, tá? Não sei que ordem que esses vídeos vão sair ainda. Eu tô montando todos os vídeos, né? Visto que tá uma correria. Tem muita coisa pra gente montar. Muito vídeo ainda. Tem vídeo pra editar. Vídeo da Biod Shark que eu não editei pra vocês ainda, né? Provavelmente já deve ter liberado o vídeo da Shark antes desse vídeo aqui, tá? Mas tem muita coisa. Essa semana foi muito, muito corrida. E aí, vamos acessar aqui então. Bom, esse veículo, ele tem um sistema ADAS muito interessante, tá? Pois ele tem aqui alguns níveis, tá? Ali ele provavelmente já estava informando ali questões de ponto cego também. Ele tem um controle de cruzeiro adaptativo convencional, né? Que mantém a distância e tudo mais. E tem um controle de cruzeiro inteligente também, né? E dessa maneira, quando você aciona o inteligente, ele centraliza o veículo na faixa pra você e tem aqui alguns assistentes de segurança a mais também. Por exemplo, se você teve um mal súbito e está com esse assistente ativado, o que que acontece? Ele pode... ele vai começar a emitir alertas aqui pra você, se você tirar a mão do volante, por exemplo. Se você não coloca a mão no volante, ele vai acionar o pisca-alerta e parar o veículo até zero, tá? Isso é muito interessante também, né? Visto que ele não deixa o veículo bambu, né? Mas uma pena só que ele não para no acostamento, né? Ele poderia identificar que tem um acostamento e estacionar o carro pra você. Seria mais inteligente nesse sentido, mas quem sabe no futuro. Mas é um dos sistemas mais modernos de ADAS que eu vi até agora, tá? Inclusive, eu vou deixar pra vocês aí também imagens que eu captei aqui do piloto automático adaptativo reconhecendo os veículos à frente. É muito legal, tá? Então, ó. Vamos lá. Já acionei aqui o controle de cruzeiro adaptativo inteligente. Inclusive, ele identificou o veículo parado ali à frente, ó. E ele ia parar até zero, tá? Ele tem a função stop and go, ou seja, ele vai até zero. Mas, como o veículo ali já se movimentou, ele acompanhou também. Quando ele vai até zero, se for uma parada rápida, ele sai sozinho. Se for uma parada um pouco mais demorada, ele vai pedir pra você acionar o acelerador também, tá? Então, ó. Parte de piloto automático adaptativo funciona perfeitamente durante a noite. Então, ó, vou colocar aqui atrás desse veículo. Eu programei pra 105 km por hora. Ele tá mantendo uma distância de segurança e mantendo 70 km por hora, que é a velocidade do veículo à frente. Se eu der a seta e sair, ele vai acelerar ali até a velocidade que eu havia programado, né? E, ó, olha a iluminação dele aqui na pista também, ó. Ilumina muito bem, pessoal. Olha o farol alto, ó. Rapaz, com o farol alto, a iluminação fica muito, muito boa. E aqui eu acho que dá pra ver o funcionamento do neblina melhor, né? Olha lá, ele aciona nas laterais do veículo. Vocês conseguem observar um pouco melhor. Beleza? E a luz de conversão estática ou cornering lights, né? É somente até 40 km por hora, né? Acima disso, ele já não aciona pra você. Já vamos testar aqui o ponto cego também. Vou segurar um pouco o veículo aqui pra ver se algum veículo passa e a gente vê se o ponto cego funciona. Olha lá, já tá vindo uma moto ali. Já acionou. Se eu tentar dar seta, ó, ele pisca informando pra eu não fazer a mudança, pois tem um veículo no meu ponto cego. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o controle de cruzeiro inteligente. Mas antes, vou mostrar pra vocês sem o controle de cruzeiro inteligente funcionando. Então, posso, por exemplo, colocar o piloto automático dele aqui, tá? E aí, ó, vou jogar ele aqui, ó, pra fora da faixa. Então, ele me puxa de volta pra dentro da faixa, tá vendo? Só que ele fica pra lá e pra cá. Ele fica te jogando pra lá e pra cá. E por quê? Ele não está com o controle de cruzeiro inteligente acionado. Então, ele só fica pra lá e pra cá. Ele não desaciona, tá? Ele não manda você colocar a mão no volante. Nada disso. Ele não vai desacionar. Só vai mandar você colocar a mão no volante se ele perceber que está saindo muito, tá? Agora, quando a gente aciona o inteligente, ó, eu vou dar dois toques. Ele requer o reinício do veículo. Deixa eu reiniciar ele aqui primeiro, que eu ainda não tinha reiniciado. Pera aí. Bom, então, pra acionar o controle de cruzeiro inteligente, eu preciso dar dois toques no ACC do veículo, tá? Aqui na chave de acionamento dele. E aí, ele até aciona uma luzinha verde aqui. E ali também aciona no Head-Up Display. E agora, ele centraliza o veículo pra mim nas faixas, ó. Tá vendo? Ele está centralizado aqui. Então, dessa maneira, o veículo consegue até fazer algumas curvas, né? Leves curvas. Só que ele fica por 10 segundos assim. Depois, ele começa a apitar. Aí, se eu não coloco a mão no volante, ele liga o pisca-alerta e para o carro até zero, tá? Então, funcionamento perfeito aqui durante a noite também. E agora, vamos testar a iluminação ali um pouco mais pra frente, que é um pouco mais escuro, né? Fica mais legal pra testar, tá? Então, ó. Dá uma olhada aqui na iluminação, ó. Vou dar farol alto também, ó. Iluminação muito boa, pessoal. Eu vou colocar essa GoPro aqui ali no parabrisa do veículo também pra captar uma iluminação pra vocês. Pra vocês verem ali do lado de fora. Dá uma olhada aí na iluminação dele. Então, vou acionar aqui a parte de neblina, ó. Agora, ficou mais fácil pra vocês observarem também. E ali embaixo, eu vou acionar o farol alto, tá? Mas eu gostei bastante desse sistema de iluminação também. E eu sempre gosto de trazer esse tipo de conteúdo, pois muita gente julga importante isso e muitos canais não trazem. E aqui, o nosso diferencial, um dos vídeos diferenciais que a gente tem, esse aqui, né? Tem outros diferenciais também que é mostrar todos os detalhes do veículo, né? A gente mostra detalhado o carro. Por isso que os vídeos ficam longos. Os test drives também ficam longos. Mas a gente mostra, ou pelo menos tenta mostrar tudo e todas as funções, né? Dá trabalho fazer, mas eu acho que é legal pra quem tá querendo aí comprar um carro. Um vídeo meio que definitivo pra você decidir a compra, né? Então, ó, vou mandar um farolzinho alto aqui, ó. Ó, o tanto que ilumina. É muito bom aí o sistema de iluminação e o neblina aqui aceso. Agora, o sistema todo aceso, hein? Muito legal, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Bom, e aqui estão imagens do Head Up Display pra vocês verem o funcionamento dele. Inclusive, também é importante dizer que o assistente de leitura de placas também funciona perfeitamente. Eu não sei se a câmera está captando aí pra vocês certinho, mas eu enxergo ali certinho a placa. E aqui no painel, ele também mostra essa informação pra gente de informação de placa. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam do sistema de iluminação do novo GWM Ravel H6 P-Rev 19-2025? Deixem aí nos comentários. Fazer um enorme agradecimento ao pessoal da comunicação e também imprensa da GWM Brasil. Muito obrigado por terem emprestado esse veículo pra gente por uma semana pra produção de conteúdo. E também por terem aberto as portas para o nosso canal. E a recepção muito boa que vocês nos deram também. Beleza, pessoal? Bom, assistam aí os outros vídeos que a gente tem no canal. Tem muito vídeo de sistema de iluminação noturno, teste, drive, diversos veículos, inclusive. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.